Mais um curta Não é sobre medo Esse aqui tem legenda, hein E é em 4K E é do mal Esse aqui é o único que eu fiquei Eita, com a thumb Ai São Rui mandou 3 reais De nada pelos 5 reais Estamos juntos Se quiser usar mais sem querer Mandar mais sem querer Estamos juntos, sério, e é nóis Comprou um rolê Pra mim isso aí é gira padrão Doidão Já fiquei com o cu Dentro da minha mão Que porra é essa aqui, velho Caralho Segurei firme o meu rabo aqui na minha mão Que isso, velho Isso é um boneco do Roblox Ui Que isso? Gente, fecha o olho Meu Deus Não, aí não Aí não Que isso, gente Morrei pelado, mal humilhante, velho Tá louco Tá louco Ué Do nada Do nada Cara Do nada Ele ficou em crise existencial, mano Não é sobre medo, hein Então Não é sobre medo, gente Se não é sobre medo É o que? Oi 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 Ficou maneiro, hein Quem que fala Quem que elogia assim, mano Ah Gostou da minha camiseta nova aqui, Scott Nauta Eu comprei ontem Ficou lindo Adorei Como você sabe Meu Deus Vai lá Vai que é tu Amiga, você acha que tem algum espírito Não Lógico que não tem espírito aqui Ad? Eu espero, eu espero Vou ler uma piada Enquanto isso Vou ler uma piada Pra quem tá fora do AD Piada 2023 47 piadas Muito engraçadas A cara dela Ah, foi mal, mano Qual Ah, não Isso aqui é muito ruim, velho Eu quero piada 2023 2023, mano Não piada 1998 Caramba Que pinto enorme Ara, que nídeo Vai se fuder Prova Prova isso, Samanta Prova Primeiro é o Chiba 4 de 5 E eu não achei a piada ainda Meu Deus do céu Piada de Mineiro Eu gosto de piada de Mineiro O oficial de justiça Chega no sítio do Mineiro E vai explicando Vim até a sua propriedade Apurar uma denúncia de plantio ilegal de maconha Tô gostando da onde tá indo isso aqui O velho Mineiro Inocente Concorda Mas diz ao oficial Tudo bem, uai Mas o senhor não vai pra aquela lado ali, não O oficial arrogante Vai rasgando a voz Eu vou onde eu quero Eu sou a autoridade Esse crachá aqui Me dá o poder de governo E de toda a polícia O Mineiro educadamente Sai de perto Deixa o homem fazer seu trabalho Logo, logo O Mineiro escuta uma gritaria E pedindo socorro Do homem correndo Do touro feroz O Mineirinho sobe na cerca E grita pro oficial Seu crachá, moço Mostra o crachá pra ele Acabou a D? Nossa, deu uma choradinha Eee, coisa boa Acabou? Ai Que loucura, hein Nossa Enfim Bora Bora Não, nós estávamos falando sobre o fato Esse sorvete Nossa, tem um sorvete Nossa, chat Eu comprei um sorvete de brownie Mano, deixa eu falar isso depois Eu estou acabando com a vibe do vídeo Hum, eu gosto de risoto, hein, mano Nossa, eu tomava um vinho Nossa, tem um vinho Nossa, tem um vinho na minha geladeira Assistiu o que, gente? Vocês vão ficar de segredinho? Ele assistiu o vídeo da Samara Sete dias Eu sei, está bem Já era Sete dias A minha casa não senta no balcão, não, mano Se der problema no balcão O proprietário vai reclamar, você é louco Chegar perto do meu balcão É só rasteira Ai, vai pegando a mão dele Pegando a mão dela Pegando a mão dela Vai logo Você é mole Oh, que cara fraco, hein, véi Parece até que tem um espírito Eu nunca vou voltar ao normal risoto Joke de você Eu não posso fazer um risoto Nemo, como eu Eu estou fazendo isso Para impressar você É definitivamente Parece bom O espírito lá Seu risoto não é tão bom, não Está me ouvindo, Guilherme? Seu risoto não é tudo isso, hein Para de falar para essa menina aí Que o risoto é foda Porque ele não é, hein, Guilherme Segura tua onda, hein O que é, porra? Olha, tu parece aquele bicho ali Você ali, igualzinho Olha ali para a tela Para você ver se não é igual Olha aqui Não disfarça não Estou igualzinho O bicho ali, ó A aparição Idêntica Salve Salve Risoto Receita de risoto Estou vendo Quer aprender? Cozinhar risoto? Desculpa, um segundo Com licença Vou ali confirmar a receita Do risoto com o espírito Que mora no meu quarto Com licença, seu espírito Você sabe me lembrar Se é uma colher de arroz Ou se são um pouco mais? Se é uma colher de arroz Se é uma colher de arroz Que é uma colher de arroz Que é uma colher de arroz Porra, eu falei que esse ia ser bom, gente Desculpa Desculpa, mano Porra Eu preciso ver se você pode compreender Risoto demora mesmo, mano Nossa Pô, ela não parece Tá gostando muito Do encontro, não, gente O clima ficou meio bosta Que merda Onde eu fui me meter, né Achei que o segundo encontro ia ser melhor Olha no que que eu me meti O cara duas horas falando de risoto E ela, quando que ele vai tirar a roupa? Que demora Eu gosto da sua voz Eu já ouvi o que eu já ouvi É isso um problema? Não Definitivamente não Bom O que é isso? Olha lá, hein O demônio não gosta de safadeza na casa dele, não Ele vê ela como capeta Nossa Isso não faz sentido Ela também viu Que que é isso, inchado aqui Fala abaixo Quer mais risoto? Quer risoto? Vai comer risoto Cadê? Eu fiquei sabendo que tem risoto aqui nessa casa Eu quero risoto Cadê? Para escutonalta Por isso meu namorado não me encontra comigo Eu só fico contando piadas KKK A propósito Eu vou ter um dado com ele esse mês Tomara que seja melhor do que esse aqui Eu espero Cadê o risoto? O risoto tá quase froto Eu tô com fome Guilherme, eu tô com fome Guilherme, cadê o risoto? Pode pôr um copinho de gin pra mim também? O cara quase infartou, mano Vai ver ela de pertinho, né? Tudo bem, a gente pode pedir um iFood Não tá Não tá A ex é foda A ex, mano A ex tá aqui É foda, mano Vamos lá Vamos lá falar com sua ex Manda ela embora Fala pra ela Não tem mais relacionamento Acabou Vai descer? Traz uma água, por favor Ué, ele também Ela também vê bicho? Mentira Ela vê bicho O ex dela é o Giga Shed? Aí não tem como pra você, mano Aí não tem como, velho Se a mina namorou o Giga Shed E terminou Você é questão de dias Tá maluco? Tá maluco? Não tem como pra ele desaparecer O risoto, Guilherme Guilherme, cadê o risoto? Você prometeu? Mano, o cara vai infartar, velho Mano, o cara vai infartar, velho Ah, mas aí isso é um bom passo, né? Você esqueceu o nome da ex, é bom Caramba, o cara vai ter que trabalhar pra ganhar do Giga Shed, hein, mano? E o arroz lá Pegando fogo já Era você que tava pegando na perna dele, ó Tá podendo almoçar já? Caramba, que pinto enorme Vamos embora, Hawks Obrigado pelo sim Ah, não, é sorvete Olha ela ali Você não me deu nem um pouquinho de risoto, Guilherme Caralho, que encontro Que legal, né, mano? Que legal, né? Então é assim que é a poligamia Entendi Entendi Realmente Que lindo, né? Que lindo A poligamia é isso aí, né? Parabéns É assim que eu enxergo quem tem mais de um namorado Um namorado aí, ó Cheio de capeta Assombração Mas esse foi bom Esse foi um 7 de 10 Gostei desse Foi bem bom esse Foi bem bom